Deixei de ouvir as canções que eu gosto Pelo menos por enquanto Djavan não toca aqui Pra te esquecer Apaguei as fotos Nem os filmes que eu adoro Eu consigo assistir Tudo me lembra você Teu rosto invadiu meu sonho Não tem como evitar Seu nome sempre está Nos versos que eu componho Porque não me avisou Que ao invés de amor Saudade é o que eu ganho Quem deras eu tivesse o poder Te tira da lembrança o teu sabor Mas como é que eu posso te esquecer Se estou jurado pra morrer de amor Eu tento ignorar todo esse encanto Que é pra aliviar a minha dor Tô sofrendo tanto Amor Tudo me lembra você Seu rosto invadiu meu sonho Não tem como evitar Não tem como evitar Seu nome sempre está Seu nome sempre está Nos versos que eu componho Porque não me avisou Que ao invés de amor Saudade é o que eu ganho Quem deras eu tivesse o que eu ganho Te tira da lembrança o teu sabor Mas como é que eu posso te esquecer Se estou jurado pra morrer de amor Eu tento ignorar todo esse encanto Que é pra aliviar a minha dor Tô sofrendo tanto Amor 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 Quem deras eu tivesse o que eu ganho Quem deras eu tivesse o que eu ganho Te tira da lembrança o teu sabor Mas como é que eu posso te esquecer Se estou jurado pra morrer de amor Eu tento ignorar todo esse encanto Que é pra aliviar a minha dor Tô sofrendo tanto Amor Amor E o que é Socorro